Essa é a família da menina que tem um novo canal. Dá um oito, dá um oito. Fera da que? Esse, eu vou mostrar a minha mãe no meu canal, que vocês vão ver a minha mãe. Dá oi mãe. Oi, eu sou a mãe da Emily. Não, mas ela tá roca. Vai dar oi aqui no meu canal. Oi. E a, meu primo. E só, hoje agora é noite mesmo. Minha prima dá oi aqui. Ela tá com vergonha. Hoje é noite mesmo, eu vou postar um vídeo do desafio das balinhas que eu fiz com a minha mãe. E esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Tchau. Não quer sair. Vai.